Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazendo essa novidade aqui pra vocês, esse lacinho aqui, laço boutique com laço embutido e com pontas, tá? Tá na moda essa fita aqui, o animal print, você vê aí que eu tô toda trabalhada no animal print, né? Até a minha mesa tá animal print, meu laço animal print, então é tendência, então vamos fazer, tá? Já aproveitando a chamada, já vai deixando aquele joinha aí pra mim e não deixa de se inscrever no canal, quem não foi inscrito e quem já foi inscrito, muito obrigada! E pra vocês que estão chegando agora, seja muito bem-vinda e aciona o sininho, gente, aciona pra quando tiver novidade como esta aqui, ó, você ser notificada, ok? Então bora lá pro vídeo que eu vou estar dando a lista de material pra gente poder fazer essa gracinha aqui. Então meninas, bora lá pra mais um vídeo, tá aqui, ó, pra gente fazer essa pecinha aqui, tá? Que já teve gente lá falando eu quero esse laço, então tá aí, vamos fazer. A gente fazer essa pecinha, eu vou precisar de 60 centímetros, tá? Da fita de gorgurão, essa aqui que eu tô usando, ela é animal print da arte fita, meninas, ó, tá? Aqui, ó, da arte fitas, não tô ganhando nada pra tá fazendo a propaganda, mas não custa nada falar, né? Pra vocês poderem saber qual a fita que eu tô usando? Ela é, ela tem 10 metros, tá? Essa é 38 milímetro, deixa eu ver se aqui atrás aparece, aparece, ó, 38 milímetro, tá? Vem um carretel desse aqui com 10 metros, vou deixá-la aqui e ela, aqui eu cortei. Ah, deixa eu falar aqui uma novidade pra vocês, menina, eu me inscrevi, ó, no site da Sinibu, tá? Já fiz a minha ficha de cadastro, já enviei pra eles, ó, pra poder tá participando do sorteio desse mês. Então, vamos lá, vamos voltar aqui o nosso foco, eu cortei aqui 60 centímetros, tá? De fita, eu vou dobrar assim e vou medir aqui mais ou menos, ó, a ponta dela tá aqui, aí eu vou medir aqui, ó, vou botar assim porque o meu espaço aqui é muito pequeno, aí não dá pra mim medir ela toda, mas eu vou medir assim vocês vão entender, ó, aqui, ó, 30 centímetros, tá? Duas vezes 30, a gente parou aqui, né? 30, duas vezes 30, 60, aí eu pego daqui, ó, pra cá, aqui, ó, 60 centímetros, tá bom? Então, um pedaço de fita de gorgorão, número 9, animal print, ou outra, outra estampa que você tiver, tá? Ó, 4 centímetros, essa daqui é legal, que ela é dupla face, tá vendo? Esse lado aqui, ela é esse rosinha pink e aqui é o animal print. Da fita número 4, vou precisar de um, de 60 centímetros, né? Pra gente fazer o laço boutique, vou precisar de 18 centímetros, um pedaço, um pedaço, tá? Com 18 centímetros, da fita número 4, gorgorão também, vou deixar aqui a parte, e um pedaço com 22 centímetros, tá? De gorgorão também, a fita número 4, e um pedacinho pra fazer o acabamento do meio, pra fazer o acabamento do meio, tirei aqui, ó, 7 centímetros, tá? É a fita número 1, 7 centímetros, vou precisar de um pedacinho de estraz, vou usar esse aqui, ó, ele é preto, com as bolinhas pretas, com brilho, tá? Eu tô usando, ó, 4 pedrinhas, 1, 2, 3, 4, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 4, tá? Aí ela vai ficar com 2 centímetros, 3 centímetros, ó, 3 centímetros, tá? Por um de largura, tá bom? Linha e agulha, fita métrica, já tá aqui, isqueiro pra selar, o meu bico de pato de 5 centímetros e meio, tá? Vamos deixar aqui, a gente tem o isqueiro, ó, tesoura, e vamos começar. Eu vou usar aqui, pra poder colar, eu vou usar a cola de silicone, tá? E todo o fechamento depois eu vou fazer com a cola quente, tá? Essa aqui é só pra gente poder segurar, ou você pode segurar também com alfinete, tá? Se você não tiver cola de silicone, aí você pode segurar com alfinete, tá bom? Então, bora começar. Primeiro a gente vai selar aqui as pontinhas, ó, opa. Selar aqui as pontinhas pra poder não desfiar. Todo o trabalho a gente tem que começar fazendo isso, tá, meninas? Agora aqui eu vou medir aqui, ó, ponta com ponta. Pra gente achar o nosso, o meio aqui da fita. Ó. Gente, eu queria pedir desculpa a vocês ontem a live que a gente tava fazendo. Foi interrompida, eu não sei por causa de quê. E eu não consegui ainda colocar ela, né? A primeira live eu fiz, aí depois eu voltei com a live 2, mas eu quero a primeira porque eu tô falando do... É, porque tá, né, começando. A última eu tô quase só me despedindo, quase. Dando mais algumas informações e me despedindo, viu? Aqui eu medi a fita no meio, tá? O que eu fiz aqui agora foi medir a fita no meio aqui, ó. Eu vou passar um pouco de cola. Aqui, ó. Eu vou passar aqui nesse meado aqui, assim, ó. Um pouco pra lá e um pouco pra cá. Vou esticar um pouquinho. Porque eu vou botar as fitas por aqui, tá? Então, a gente faz isso. Eu vou vir aqui, ó. Coloquei a cola, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Metade de um lado pra uma fita. E a metade da outra fita. E a marcação delas, ó, tem que ficar, tá? Bem, bem certinho aqui, ó. Uma de frente com a outra, ó. Tá vendo? Fica tipo uma cruz aqui. Agora vocês vão dobrar assim, ó. Fazer tipo um V, tá? Aproveita quem não sabe fazer boutique aí, ó. Já aproveita, tá? Porque o boutique é isso aí, ó. É a marcação certinha. O alinhavo tem que também... 50% é a marcação e 50% eu falo assim. Que é o alinhavo. Se você alinhavar direitinho aqui, ó. Vai dar tudo certo. Perdi meu chiqueiro aqui nessa confusão aqui, achei. Essa confusão de zebra aqui na minha vista. Tô perdendo as coisas aqui, ó. Aqui, ó. Marquei bem aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter essa marcação aqui, ó. Tá? Aí, marcou ali. Agora, vamos marcar aqui as pontas, ó. Quem não sabe fazer boutique, já vai prestando bem atenção, tá? Porque eu sou difícil de fazer boutique, tá? Mas quando eu faço, eu gosto de mostrar direitinho. Mostrar pra vocês que é só marcação e alinhavo. O segredo tá aí, tá? Ó, marcamos tudo. Muito bem marcadinho. Agora, vamos deixar assim. A gente vai fazer a segunda parte da fita. Que é a fita que vai entrar aqui no meio. Tá? Faixa aqui, ó. Vou colocar um pouco de cola aqui também. E vou unir uma ponta na outra. É bom fazer com cola de silicone, tá? Porque a cola quente deixa a fita muito grossa. Aí, não é legal fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vamos direitinho aqui, ó. Agora, eu passo a cola aqui. No meio, tá? E vamos unir aqui, ó. Uniu. Agora, tá vendo essa marcação aqui, ó, que a gente fez na fita? Ela tem que ficar aqui, ó. Nessa marcação aqui direitinho, tá? Então, passa a cola aqui atrás. Nessa, ó, emenda. E coloca aqui, ó. Nesse meinho aqui, certinho da marcação aqui, ó. Tem que ficar assim. Meninas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem uma marcação aqui, ó. Então, essa marcação aqui tem que igualar aqui, ó. Um lado do outro, tá? Agora, você traz essa ponta pra cá, ó. Bem rente aqui, assim, ó. Ó. Quase encostando aqui perto do finalzinho da fita. Aí, você... Faça um pouquinho de cola aqui. Pra colar a fita ali, tá? Você cola assim, ó. Aqui na marcação. Vê a outra marcação aqui, ó. Tem que ficar rentinho aqui. Assim. Bem certinho. Tá? E vem com essa outra aqui, faz a mesma coisa. Passa a cola na marcação. Aí, vem aqui, ó. Na marcação aqui, ó. Bem certinha, ó. O mesmo tanto que você deixar pra um lado, você tem que deixar aqui, ó. Pro outro, tá? Ó. A forma certa do boutique por trás é essa daqui, tá? Aí, a frente é essa daqui que fica igual um X, né? Agora, meninas, a outra parte, a gente vai fazer o seguinte. Vai colar na frente. É fácil de fazer. E fica tão bonito, né? Muito fácil de fazer. A gente vai pegar aqui, ó. Não tinha necessidade de selar as pontas delas agora, não. Porque eu vou cortar. Eu tinha que marcar o meio aqui com o isqueiro. Pronto. Prontinho. Agora, eu passo a cola aqui, ó. E vou tampar aqui pra não ficar vazando. E coloco ela assim, ó. Agora aqui, eu tenho que colocar na posição certinha. Porque uma vem pra trás, assim. E a outra vem pra frente. Então, ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Essa ponta vem pra cá. E essa outra vem pra cá, cobrindo aqui. Aí, agora, a gente vai fazer a parte do alinhavo também. Que é a parte também importante pro laço ficar bem feito. Tá? Então, deixa eu botar minha linha aqui direitinho. Então, como é que a gente começa esse alinhavo? A gente vai começar... Tem essa voltinha aqui, ó. Não tem? A gente vai começar... Tá aqui em cima dessa fita aqui, ó. Tá? Na fita que você botar aqui, você começa. Aí, você começa assim, ó. Um. Dois. Ó. Três. O quatro tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Quatro. Cinco. Ó. O alinhavo tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Onde sair, ó. Tá vendo? Ele tem que fazer isso. Tem que fazer essa valinha aqui no meio. Pra ficar bem feito. Tem que ser assim, tá? Aí, quando você puxar, ó. Vou dar só um exemplo. Tá vendo? Aí, quando você puxa... Ai, arrebentou meu nózinho. Sempre acontece isso comigo. Meu Deus do céu. Pera aí, meninas. Vou fazer de novo aqui. Pra vocês verem. É bom que eu faço de novo, né? Ó, alinhavo. É assim. Eu não vou parar o vídeo. Eu vou começar de novo, não. Então, vai esse mesmo, tá? Vamos lá de novo. Ó. Começo por cima. Ó. Não dou muito espaço. Aí vem, ó. O três. O quatro. Tá vendo, ó? Tem que fazer isso aqui, ó. Aqui e aqui. O cinco saiu aqui atrás, por baixo, tá? E fica assim. Ó. Aí, quando você puxa, tá vendo? Se tiver tudo certinho, e a fita for boa, já forma o boutique, tá vendo? Ó. Você não precisa nem ficar puxando muito, nem pra lá, nem pra cá. Gente, o que que tá acontecendo com esses meus novos, hein? Aí, ó. Quando a gente puxa, tá? Ela fica assim, ó. Tá? Então, ela tem que fazer esses três gominhos aqui, ó. Um, dois, três, tá? Então, pra fazer esses três gominhos aqui, você tem que dar cinco alinhavos. Aí, vocês prendem, não puxam muito, não. Porque se ficar torto, tem como a gente ajeitar, tá? Não aperta muito, não. Dá uma puxadinha assim, de leve. Aí, você entra com... Com ela aqui assim. Não dá puxão pra dar acabamento, não. Porque se entortar aqui, ó. Tem como endireitar, entendeu? Aí, se der muita força, não dá. Ó, como ele ficou, tá vendo? Não precisa nem muito esforço aqui, tá? O esforço que eu falo assim, de ficar colocando o dedinho e tal. Não precisa, ó. Ele já mesmo, já tomou a forma dele. Mas, pra isso, pra ele ficar desse jeito, é necessário que você faça as medidas certinhas, conforme eu fiz. Vai colando, tá? Se você não tiver o... O... O alfinete. Porque colando, fica bem melhor. Porque você vai mexer ele com um lado pro outro, não vai sair da posição, tá? Então, tá aqui, ó, tá? Vou puxar mais um pouquinho pra cá. Porque ele ficou um lado maior e um lado menor. Aí, ó, tá vendo? Me deu a posição de tá mexendo nele. Aqui a parte de trás, ele fica assim. E aqui a parte da frente, tá bom? Aí, aqui atrás, a gente vai colar o bico de pato. Minha cola já estava ali super aquecida, tá, meninas? Como eu sempre falo, é a primeira coisa que eu faço quando eu começo a fazer o vídeo, é ligar... É vídeo, não. Quando eu começo meus trabalhos, a primeira coisa que eu faço é ligar a minha pistola de cola quente, ó. Isso daqui, tá? Você já... Já ganha, vendo? Como é que fica perfeito? O lacinho. Fica muito bem feito, tá? Então, você não tem que tá, ó... Ó, só dá uma ajeitadinha com a mão, ele já fica. Pronto, aqui já colocamos. Agora, vamos à parte do meio. Que é o... O acabamento. Tá? Esse aqui eu coloco... Ah, começa aqui por... Vou começar pela frente, porque... Eu vou colocar o acabamento. Se eu não fosse colocar, você já sabe, né? Eu começaria aqui por trás. Mas, como eu vou colocar o acabamento, eu vou fazer assim, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó... A fita aqui na frente. Ó. Passo muita, não, pra não queimar meu dedo. Pra não queimar meu dedo. Se queima todinha. Vou ajeitando. Tá? Passo um pouquinho aqui, ó. Mas é pouquinho mesmo, tá, meninas? Não é pra encher, não. Porque senão o trabalho fica muito cheio de cola. É pouquinho, pouquinho mesmo. E você vai ajeitando, tá? Aqui eu passo mais um pouquinho de... De cola na fita. Deixo sempre um espaçozinho pra você segurar. Ó. E vem aqui pra frente. Vou tirar um pouco aqui o excesso. Finalizo aqui, ó. Ajeito. Olha que perfeito. Tá vendo? Agora a gente vai cortar aqui, ó. Ó. E eu venho aqui com acabamentozinho. Deixa eu cortar aqui reto. Que ficou estranho isso aqui, ó. Ó. Tá. Perfeito isso aqui, ó. Essa tesoura minha tá ficando cega, tá ficando uó. Tem que levar ela pra molar. Olha, só assim ele já tá muito bonito. Aí aqui no meio, tá? Fica a critério de vocês o que vocês querem colocar, tá? Se você vai colocar extraz, se você vai colocar pérola, tá? Aí o acabamento aqui do meio fica a critério de vocês, tá? Eu acho que só assim já tá muito bonito. Esse laço aqui, meninas, eu vi no canal da Morgana, Morgana Salles, tá? Se vocês quiserem dar uma passadinha lá pra poder ver o dela, o dela ela bota um acabamento de pérolas, tá? Esse aqui eu fiz um nózinho, esse nózinho assim amassadinho, tá? E esse daqui, eu vou colocar esses traz aqui assim. Vou colocar esses traz. Então, eu vou começar com ele daqui, ó. Já vem tirando o excesso de cola, porque sempre fica, tá? Aqui atrás, ó. Pra esses negocinho pendurado. Fica feio. Aqui, ó, como ficou atrás, ó. Perfeito, né? Todo mundo fala que o boutique bem feito dá pra se usar a parte de trás também. Ele fica bonitinho também. Atrás e a frente. Então, essa é a minha versão aí, pro laço animal print. E ele ficou... Opa! E ele ficou assim. Espero que vocês gostem. Tá soltando aqui, ó. E se vocês gostarem, já deixa aquele joinha lá pra mim, tá bom? Então, até o próximo vídeo aula. Ó. Até o próximo vídeo aula aqui pra vocês, meninas. Tchau. Tchau. Tchau.